e é no começo tem ninguém, deixa eu acelerar aqui, 64, no começo tem ninguém, vamos ver aqui, 74 vai aumentando, 6 e meia, vamos ver, 7 horas, começar a chegar gente, 7 e 21, 7 e 27, vai enchendo de gente aí, 43, ó, vai aumentando aqui, aí 8 horas, Santa Ana ficou pequena ontem, e a Saverona, aí, 8 e 13, 8 e 24, olha a galera aí, ó, chegando, 8 e 24, 8 e meia, e o som rolando, tá a Savera aí, que vergonha não, não é a principal, não, de Tiagão aí, né, se sente bem aqui, o 90 sempre, olha, olha, tá sem gente, olha que é multidão, aí 9 horas, aí acabou, acabando aí, e agora 9 e 15 com sem ninguém, aí fofoquinha palmares, dá pra cá, 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 come cá, dá pra 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 cá. Obrigado.